E não vos amam, meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos. Queridos irmãos, eu, Luzia, venho novamente do céu hoje para dizer-vos, Rezai cada vez mais com o coração, porque somente através da oração do coração, Vós podereis crescer no verdadeiro amor a Deus, compreender o amor de Deus, Podereis corresponder ao amor de Deus devidamente como Ele deseja, E somente com a oração do coração, Vós tereis a força para perseverar até o fim, Com Deus no amor. Rezai cada dia mais pela conversão da humanidade, Porque os três dias de trevas se aproximam, E cada dia, a cada dia mais, o coração dos homens se endurece, E já se torna insensível a qualquer apelo do céu para a sua conversão, Mas as vossas orações, sobretudo o vosso rosário, Podem conseguir conversões milagrosas e retumbantes, Por isso, rezai, rezai sem cessar o rosário, E para qualquer graça que desejardes, Rezai o santo rosário com o coração, E tudo vos será dado. Dilatai o vosso coração, Para amar cada dia mais a Deus e a sua Mãe, Que em tudo que vos fizerdes, esteja presente o amor, Que ameis a Deus com todo o vosso coração, Que ameis a Mãe de Deus com todo o vosso coração, E tudo façais por eles com amor no coração. Afastai-vos de todo o pecado, Renunciai a todas as coisas mundanas, Vós não fostes feitos para o mundo, Mas sim para o céu. Vivei nesta vida, Buscando somente aquilo que é do céu, E desprezando tudo que é mundano, Para que assim, a vossa vida, Seja verdadeiramente uma vida santa. Eu, Luzia, Os amo muito, Vos amo muito e estou sempre junto de vós, Em todos os momentos, Nunca vos abandonarei. O único meio para vós vencerdes, A vossa pobreza interior, É com a oração com o coração, Com a meditação, Para criardes o verdadeiro amor por Deus, E pela Mãe de Deus, No vosso coração. A todos, Eu abençoo, Com o amor, De Catânia, De Siracusa, E de Jacarei, E de Jacarei, Luz para a nossa vida, coragem em nossas ações, Santa Luzia, plante em nossos corações, luz para a nossa vida, coragem em nossas ações. Luz para a nossa vida, coragem em nossa vida, coragem em nossa vida, coragem em nossa vida, coragem em nossas ações.